Então vamos ao sumário do capítulo 408 de Hunter x Hunter. E aí, prontos? Então bora lá, após a vinheta. Olá pessoal, sonde aqui na voz, bem-vindos ao canal. E antes de entrar no conteúdo desse vídeo, não se esquece, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Assim vocês não perdem nenhum vídeo novo. E sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Temos aqui o sumário completo do capítulo. Então bora lá. Bom, o título do capítulo 408 de Hunter x Hunter é Negociação Parte 2. O capítulo terá como foco o jogo de negociação entre Moen e Borges, no qual cada carta escolhida representa uma pergunta ou uma ação específica. Nós vimos toda a introdução desse jogo no capítulo 407. Durante o jogo, Moen explica parte de seu passado e de suas habilidades negras, enquanto Borges tenta entender suas intenções e coletar informações estratégicas. Vamos a mais detalhes. No início do jogo, Moen pede que Borges escolha uma carta. Ele escolhe a carta a propósito, para tomar decisões baseadas em informações. Moen revela que seu objetivo é destruir o reino de Kakin e, posteriormente, erradicar a humanidade. Para isso, ela precisa do poder de Borges. Moen conta que não é a verdadeira Moen pruda, mas uma substituta criada após um ritual cruel do Carnaval Real, onde vilarejos inteiros são explorados e seus habitantes divididos em categorias. Ela foi classificada como carne e passou 20 anos em condições desumanas em uma instalação ligada ao tráfico humano, até se tornar um líder do grupo EIU. O Carnaval Real é a tradição cruel de Kakin. O Carnaval é um festival irregular onde crianças, chamadas de órfãos do festival, nascem em condições terríveis, têm seus rostos marcados e são enviadas para instalações controladas. Moen usa sua história traumática como justificativa para sua vingança contra Kakin, que, segundo ela, é imutável e corrupta. Moen então explica sua habilidade de Nen. Ela pode conceder poderes a aliados que compartilhem seu objetivo. Esses aliados, chamados de filhos, são limitados a 22 e, ao acumular pontos, podem se tornar pais, criando novos aliados. Moen compara sua habilidade a um esquema de pirâmide e afirma que pode despertar Nen em seus seguidores sem necessidade de treinamento extensivo. Durante a interação, Borgsen percebe que Moen estrutura suas respostas de forma a induzir curiosidade, fazendo querer saber mais. Ela também nota que o objetivo principal de Moen pode não ser compartilhado por todos os seus aliados, sugerindo possíveis conflitos internos no futuro. Após a carta Propósito, ela escolhe a Coringa, que Moen descarta sem grande impacto. Em seguida, escolhe a carta Poder, o que leva Moen a detalhar sua habilidade de Nen e a importância estratégica de Borgsen em seus planos. As cartas e os significados. Moen explica que a carta Não simboliza uma rejeição definitiva, onde o jogador não pode voltar atrás. E aí assim, como as pessoas ao seu redor, serão tratados como pontos descartáveis, para o grupo alcançar seu objetivo. Já a carta X anula o jogo, significando que o encontro e as informações compartilhadas serão considerados como nunca tendo acontecido antes. Contudo, Moen afirma que mesmo com o X, o grupo fará o possível para evitar contato futuro com Borgsen e aqueles ligados a ela. A armadilha de Moen a Borgsen percebe que o jogo é estruturado para a manipular a escolher o sim. A ameaça, implícita na carta Não, que pode levar à morte, e a falta de confiança na neutralidade do X, deixam o sim como uma única alternativa segura para ela. Isso demonstra que o jogo é uma forma de coerção psicológica. Moen a detalha como o uso de votos e restrições em habilidades nem, assumindo altos riscos para alcançar grandes recompensas, é central para o crescimento do poder de usuário. Ela usa o próprio jogo como exemplo, explicando que mesmo que alguém recuse se juntar ao grupo, o risco de falha fortalece a habilidade dela e dos seus aliados, criando um vínculo mais forte entre os membros que aceitam. Isso também serve como motivação para que os integrantes assumam riscos maiores. Moen revela também que Borgsen pertence à categoria de especialistas, a mais rara das seis categorias de NEM, com apenas um a cada 3 mil pessoas. Ela menciona que no navio onde estão podem existir entre 50 a 60 especialistas. Embora ela seja rara, Morena destaca que o grupo dela já encontrou outros, incluindo o Mestre do Céu na Arena Celestial. Provavelmente é o colo aqui. Especialistas têm versatilidade e podem desenvolver habilidades únicas que transcendem categorias. Contudo, muitas vezes não percebem seu verdadeiro potencial e acabam se dedicando a essa categoria, no caso, categorias secundárias, resultando em arrependimento. Morena, sendo também uma especialista, explica que sua habilidade combina aspectos de todas as categorias NEM, sendo incrivelmente complexa. Então, Borgsen pondera sobre suas escolhas. Ela percebe que não é uma sentença de morte, e que X oferece pouca garantia de segurança, já que depende da confiança em Morena. Algo que ela não tem. Ela conclui que o jogo é uma armadilha projetada para fazer escolher sim. Então, temos uma interrupção externa. Antes da decisão final ser tomada, um anúncio de Lee Marcial é feito no navio Baleia Negra, indicando uma situação de emergência e isso cria uma nova tensão para o próximo capítulo, ou 409. Então, é isso. Boas explicações de Morena sobre o NEM e muita coisa, muita revelação aqui. Quem achou que esse capítulo seria chato, não foi. Lembrando que eu tenho o capítulo ainda narrado para vocês. Fiquem ligados no canal. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri